Olha essa história emocionante agora. Tô com um baiãozinho, né, meu amigo? Só no facinho ali. Mas vamos pra essa história emocionante, gente? Alunos de uma escola aqui de São Paulo simularam uma briga. Só que, na verdade, era tudo armação. Pra quê? Pra surpreender uma professora. Ela, que conseguiu completar 30 anos de profissão, recebeu uma homenagem mais do que especial. Vou além. Merecida. Justa. Solta aí. Parecia uma briga entre alunos. A professora sai correndo para separar e acabar com o tumulto. Mas, no meio da confusão, um buquê de rosas aparece. Na verdade, nunca foi uma briga. Os estudantes quiseram chamar a atenção da professora para fazer uma homenagem. Um momento de muita emoção. Essa história aconteceu aqui no pátio da escola estadual que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Esses alunos todos aqui sabiam da homenagem, prepararam essa surpresa, assustaram a professora, mas tudo por uma boa causa, né? Sim. A gente queria muito que a Elayne fizesse parte desse momento tão importante pra gente, porque ela tá com a gente há muito tempo, desde o sexto ano. Então, não teria como ser diferente. Tinha que ser algo com emoção e que ela gostasse, lembrasse pra sempre. Tudo arquitetado nos mínimos detalhes pelos alunos do terceiro ano. A gente começou ali, partiu uns empurrões assim, mas eu confesso que até eu pensei que era de verdade por um momento ali. Mas a Elayne, ela merece muito tudo isso, a gente tá aqui desde o sexto ano com ela. E pra mim, eu considero ela a terceira mãe, assim. Todo mundo ficando junto, o Murilo com os buquês ficava no meio pra ir entregar pra professora Elayne. Aí deu tudo certo. A professora Elayne completou neste ano 30 anos de profissão como educadora física e foi escolhida para ser paraninfa, ou seja, representar a classe no dia da formatura. Por isso, a encenação. Fui tentar separar e daqui a pouco eu vejo alguma coisa estranha, assim. Aí daqui a pouco o Murilo com flores, aí eu comecei assim, tremer, tremer. Eu falei assim, mas peraí, gente, meu aniversário não é hoje. Meu aniversário é dia 10, né? Não é hoje. Aí eles já começaram a gritar, meu nome, já começamos a fazer uma festa. Aí eles chegaram com um buquê de flores, aí pronto, né? E não aguentei. Aí já comecei a chorar. Quando pergunto qual diferencial que ela tem para receber a homenagem, a resposta é objetiva. É, vou ficar emocionada. Eu sou o que eu sou, aqui na escola, na minha casa. É o que eu falo, eu trato eles como se fossem meus filhos. Até a vice-diretora participou da brincadeira. E eles queriam que fizesse um teatro mesmo no dia, e aí eu fui conivente, ajudei. Avisei a professora, falei, a professora vai ter alguma confusão, os alunos se desentenderam. E durante o horário do intervalo eu preciso que você fique ali de olho neles para mim, que eu vou estar em uma reunião, e foi o que ela fez. Para a diretora, a homenagem é o reconhecimento merecido. Porque a gente sabe de toda a trajetória escolar desses professores da luta diária, né? O quanto eles também se preparam para dar boas aulas, né? E esse grupo trouxe esse reconhecimento, não só por um ano de trabalho, mas por toda uma trajetória de vida escolar que eles tiveram com ela. O que fica é o sentimento de dever cumprido. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu estou dando o meu melhor. E é isso aí, porque a gente vê tantas coisas ruins nas escolas. E eu sempre penso ao contrário, sempre falo ao contrário. Não, aqui não, aqui na escola não. Vamos sempre trabalhar o bem. Da bola à rima, a professora Elaine recebe mais um gesto de carinho. Ali, improvisado. Amor em forma de rima. Eu diria que você é insubstituível. Uma professora de grande porte, de grande nível. E eu estou rimando aqui sem batida, mas cada pessoa desse mundo deveria ter uma Elaine em sua vida. Muito obrigado. É isso que deveria acontecer sempre, porque às vezes o salário nem compensa. O que compensa é esse tipo de carinho aí, né, comandante? Que reportagem magnífica, né? Que esse exemplo seja seguido por tantas outras escolas, que esse ambiente seja o ambiente mais comum que a gente possa ver nas escolas, né, Dionísio? E transformar exatamente o que eles fizeram. de brigas que a gente tem visto acontecer muito em homenagens para quem realmente merece.